Prazer e que prazer em estar contigo, minha galera, um grande abraço, estamos de volta no canal Nécio Cota Narrador com mais um conteúdo exclusivo pra você. Sampaio Correia iniciou a semana, a última semana, para encerrar a temporada 2021 no Campeonato Brasileiro, na ressacada em jogo importante diante do Havaí. O Goiás ontem venceu o Guarani e sacramenta mais uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série B. CSA, CRB, Guarani estão brigando pela última vaga para o acesso em 2022. Motoclube de São Luís tem reunião esta tarde no Paraná, nova diretoria e jogadores. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho pra você ser comunicado das nossas transmissões e faça os seus comentários aqui embaixo. Nós estamos com uma enquete e nós queremos saber de você, João Brigatti deve ser o treinador do Sampaio Correia pra 2022? Ele foi contratado pra seis jogos e vai fazer o seu último compromisso agora, nesse confronto diante do Havaí, na ressacada. Você sabe que o João Brigatti, ele foi o técnico do Sampaio Correia no acesso da Série C para a Série B. Na verdade foi vice-campeão brasileiro da Série C, perdeu um jogo pro Náutico de 3x1 lá nos Aflitos e o outro aqui empatou no estádio Castelão Náutico. Então naquela ocasião, 2019, foi o grande campeão da Série C. Mas ele tem feito um grande trabalho, iniciou até o trabalho da temporada, mas ele foi chamado pela Ponte Preta e acabou deixando o Sampaio Correia. E agora com essa grande oportunidade, retornou, disse que gosta de São Luís do Maranhão e fica aqui a nossa pergunta pra você. Comente, João Brigatti deve ser o técnico do Sampaio Correia pra iniciar uma temporada difícil em 2022? João Brigatti esteve no Santa Cruz, no Oeste, no Sampaio Correia, nessa temporada de 2021. Aquele dança que ele iniciou o trabalho no Sampaio Correia e depois foi embora para a Ponte Preta. Mas os resultados dele, o último resultado, por exemplo, no Oeste, foi no dia 8, dia 22 de agosto. E aí ele perdeu para o Criciúma por 3x1 no comando do Oeste. Depois ele veio para o Sampaio Correia, nessa fase um tanto quanto difícil. Aí estreou diante do CRB e perdeu lá no Rei Pelé por 1x0. Depois retornou a São Luís do Maranhão e ganhou do Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas por 2x1. Jogou na sequência com Vila Nova e mandou 3x0 pra cima do Vila. Depois foi até os aflitos e perdeu pro Náutico de 2x1. E o último jogo empatou com o Cruzeiro, a última rodada, 37ª do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Sampaio Correia vai ser lá na ressacada, no próximo fim de semana, onde o jogo vai ser difícil, onde o Sampaio Correia sabe que precisa focar no jogo. O Sampaio não tem possibilidade nenhuma. O Sampaio Correia vai cumprir a tabela, mas tem a responsabilidade da camisa, a camisa tradicional, a tradição, o torcedor do Sampaio Correia, que óbvio quer um resultado positivo, quer uma apresentação convincente. Tem aí os próprios jogadores do Sampaio Correia, nesse momento em que você imagina em formatar a equipe pra 2022, que vai começar, é uma temporada por demais indigesta, difícil, dura, e principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Sampaio Correia que tem um calendário completo, é necessário que esse jogador possa mostrar o serviço agora, pra mostrar para a torcida, mostrar para o seu técnico João Brigatti, que tem condições sim de permanecer no Sampaio Correia para a temporada de 2022. Lógico que a gente fica aguardando, também aqueles jogadores que não tiveram oportunidade de trabalhar nessa temporada, acho que esse é o momento de você dar mais oportunidade para o Maurício, para o Popó, que entrou muito bem, inclusive marcou o gol aí, no Sampaio Correia. Eu acho que é legal, nesse momento, você tentar voltar os seus olhos para aqueles jogadores que tiveram pouca oportunidade. Sabemos que muitos atletas do Sampaio Correia também estão no departamento médico, estão fazendo transição, no caso Eloy, no caso Alisson, o Watson também, o Nathson já não joga mais essa temporada com o problema, o Mauro Silva acabou fazendo cirurgia também, não trabalha mais nessa temporada pelo Sampaio Correia, e o Sampaio só tem mais esse jogo, que é adiante do Havaí. Jogo muito importante para o time do Havaí, que ainda briga pelo acesso, e só depende dele, o Havaí, em vez de ser o Sampaio Correia, para chegar lá. Então, Marcásio, só para finalizar aí o João Brigatti, os números do João Brigatti, nessa temporada, o técnico do Sampaio Correia, ele esteve na Série B, claro, com o Sampaio, também esteve na Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pernambucano. Os números dele foram 21 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Isso no contexto geral desse campeonato, dessa temporada de 2021, as equipes que ele atuou, o Santa Cruz, muito, muito mal o Santa Cruz, ninguém iria dar jeito no Santa Cruz, como na verdade, ninguém deu jeito mesmo no Santa Cruz, foi uma estrada que não foi legal nessa temporada, para nenhum treinador que passou lá pelo Santa Cruz, depois teve o Oeste, e o Sampaio Correia é onde ele iniciou a temporada. Mas é um técnico que se dá bem no Sampaio. Mas o que vale mesmo aqui, meu querido torcedor, é a sua opinião. Brigatti, deve permanecer no Sampaio Correia, seu técnico para iniciar, para a temporada de 2022? Não esqueça, deixe os seus comentários aqui embaixo. O Motoclube de São Luís tem uma reunião programada para esta tarde de terça-feira, lá no Parque, no CT do Paranã. E, consequentemente, o Moto, os jogadores vão falar, a diretoria também, salários em atrasos, a administração passada, que ainda não prestou contas, o Motoclube tem problemas também de iluminação, uma conta atrasada desde o mês de janeiro, que não foi paga, 38 mil, quase 39 mil reais, mas já foi renegociada pelo seu presidente, que vai agora conversar com o grupo, tentar ver de que forma pode solucionar os problemas dos salários atrasados, ver aquele jogador que tem interesse, e que o Moto também tem interesse na sua permanência, ver como é que vai formatar a nova comissão técnica, já que o Marcinho está no Paragominas do Pará, foi anunciado pelo Paragominas para o Campeonato Paraense, e o Moto precisa ter um técnico, precisa ter uma diretoria, uma diretoria capaz, fala-se que o gerente de futebol seria o ex-goleiro Rodrigo Ramos, enfim, vamos aguardar essa reunião de hoje, para ver o que é que a nova diretoria do Motoclube vai se posicionar, de que forma vai se posicionar, os atletas também. Então, tem quem sirva para o Moto da temporada? Claro que tem. Por exemplo, o Márcio Diogo, ele tem interesse de continuar no Motoclube, e isso ele já deixou bem explícito, tem interesse de continuar no Motoclube de São Luís. Agora, vai depender muito desta reunião, que acontece daqui a pouquinho, a conversa que será feita dos jogadores com o presidente, e aí vamos ver como é que o Moto vai se reorganizar para essa temporada. O certo é que muita coisa precisa mudar, e que o Moto não tem tempo mais para errar, o Moto precisa sanar débitos, o Moto precisa se reorganizar para voltar a vencer, para voltar a colocar o seu nome na história de tantas glórias e tradições. Botafogo, grande campeão 69, Curitiba 64, Goiás 64, Havaí 61. Ainda brigam por acesso CRB 60, CSA 59, e Guarani 59. Aí vem, Máutico 52, Vasco 49, Vila Nova 48, Brusque 47, Sampaio 47, Cruzeiro 47, Ponte Preta 46, Operário 45, e o primeiro fora da zona, correndo muito perigo aqui, o Remo, com 42 pontos, vai pegar o Confiança. Aí zona de rebaixamento, Temodrina 41, Vitória 40, Confiança 36, e Brasil de Pelota já rebaixado. Rebaixados, tanto o Confiança na rodada, perdeu e foi rebaixado, 36, quando o Brasil de Pelota, as 23 e duas vagas restantes, para Remo, Londrina ou Vitória, você aposta em quem? Afia a coisa para o Vitória e para o Londrina, não está não? E o Remo tem que botar as barbas de molho, tem que ganhar do Confiança. Está na hora da galera, fala torcedor, olha, um abraço aqui para você que está ligado com a gente sempre, quero fazer uma correção, meu querido internauta, em relação ao João Brigatti, eu falei que o João Brigatti iniciou a temporada, ele iniciou a temporada de 2020, quando ele deixou o Sampaio, e foi lá para a Ponte Preta, ele tinha acabado de ser campeão, ou vice-campeão da Série C, num grande trabalho, acesso do Sampaio Correa, aí perdeu para o Náutico, lá de 3x1, aqui empatou o jogo com o Náutico, o time Timbu, foi o grande campeão, o Sampaio Correa, foi o vice-campeão brasileiro, e obrigado que não ficou para a temporada seguinte, do time Tricolor. Mas é isso aí, você dá a sua opinião, inscreva-se no nosso canal, não esqueça, deixe muitos likes para nós aí, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado, nas nossas transmissões, nós estamos fazendo as transmissões, as lives do Bola na Rede, mas só para quem é inscrito, então não perca a hora não, inscreva-se no nosso canal, para você ficar por dentro das notícias do esporte. Aqui, o torcedor, diz aqui o seguinte, Paulo Henrique Matos diz Jesus, o problema de Brigatti é que ele tem uma tala danada pela Ponte Preta, isso não inspira confiança, basta a ponte estalar os dedos e ele vai embora, pode ser o início, no início, meio ou fim do campeonato, diz aqui o Paulo Henrique Matos, mostrar também a foto aí do Márcio Costa, com a sua família, com o Matheus, Matheusinho, beijo no coração, Gabriel e sua esposa, a Tatiane, beijo no coração, família, fiquem com Deus. Minha galera, amanhã estaremos com um novo conteúdo para você, novinho em folha, falando da reunião do Motoclube de São Luís, enfim, estaremos destacando as principais notícias do esporte. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.